Em Minas Gerais também o calor deve continuar, com os termômetros apontando temperaturas de 3 a 5 graus acima do que seria normal para essa época do ano. O calorão está sendo provocado por um sistema de alta pressão que empurra o ar seco para baixo e impede a formação de nuvens e de frente fria.